Alô, alô Abu Dhabi! Chegamos! Mais um vlog pra vocês, esse vai ser só de Abu Dhabi. A gente vai fazer três programações bem legais hoje aqui, então vou mostrar tudinho, tchim, tchim, por tchim, tchim. Então acompanhe e já dá um like aqui, porque você gosta de vlog. Tchim, tchim, por quê? Vamos mostrar tchim, 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 tchim. Vem comigo, galera! Primeiro passeio daqui de Abu Dhabi, Parque da Ferrari. É o mundo da Ferrari aqui, muito incrível! Tutu está colocando o uniforme da Ferrari pra fazer uma foto aqui, olha. Olha que incrível! Aí você vem aqui e faz a foto com o troféu na mão. Muito legal! Gente, agora a gente vai na montanha-russa mais rápida do mundo. Ó, Fórmula Russa é o nome. Ai, que medo! Gente, olha que incrível. A montanha-russa é o carro da Fórmula 1. Quero saber dos comentários sobre a montanha-russa, amor. Acheu forte? O que você achou forte? Olha, olha o que estava, pessoal. O cabelo durou tudo aqui. Eles dão até um óculosinho transparente. Eu queria ter que olhar para vocês, mas não podiam entrar com o celular. Um óculos transparente, assim, porque é muito, muito rápido. Muito rápido mesmo. Tive que tirar o print e tudo. Aqui a gente saindo na foto. O YouTube está aqui e eu estou aqui. A Gabi e o Kimi. Amor, manda beijo. Vou começar agora o simulador. Gente, o simulador é meio fraco. É mais sem graça, assim. Eu já estava esperando uma coisa mais radical, tipo, a montanha-russa, né, amiga? É, depois da montanha-russa, acho que nada vai superar. Nada vai superar. Tive que ter ido por último na montanha-russa, eu acho. É, tipo assim, mostra uma Ferrari andando pela Itália. Então, mostra as cidades da Itália e, assim, é isso. Não sei, acho que nem vale a pena ir. Isso aqui é. Demorou meia hora a fila para isso. Vamos para o próximo. Olha essa montanha-russa aqui demais, gente. Passa por dentro do parque e por fora também. Acho que a gente vai nessa agora. Gente, olha que bonitinho. Ali tem um mini coliseu. É tudo da Itália aqui. Aí tem os pontos mais turísticos, né? E os carrinhos vão passando. É mais para criança esse, mas os carrinhos vão passando e conhecendo cada ponto. Olha que legal, você pode dirigir, olha. Olha onde? Ali é o menininho dirigindo. É, o menininho dirigindo. Ali é Veneza, olha que lindo. Ai, amei. Vamos, amiga. Olha, ali é Firenze, eu acho. Não, não sei ainda se é Firenze. Mas olha os carrinhos passando. Vai bem devagar para as crianças terem conhecimento. Já estamos saindo aqui do parque. É muito legal, gente. Tem umas três montanrussas muito boas. Aliás, tem uma que é a mais rápida do mundo, que foi a primeira que eu fui. A mais legal de todas. Aí tem uma que é rapidinha também. A outra é mais para criança, mas assim, super vale a pena conhecer. Tem os simuladores. É incrível. Vale a pena. Agora a gente vai almoçar no Cheesecake e vamos, acho que, para o Palácio. Palácio Real daqui. E eu mostro para vocês. Acabamos de chegar no Emirates Palace Hotel, que é um hotel muito luxuoso aqui em Abu Dhabi. Tipo, cinco estrelas, assim. Muito bonito. Foi fundado em 2005, então faz mega pouco tempo. E é, assim, muito maravilhoso. Fiquei indignada que as coisas aqui são muito recentes. São muito absurdas de grande, assim, de beleza. Eu estou adorando. Estou completamente apaixonada por Abu Dhabi. Eu acho que eu achei mais bonito do que Dubai. Porque eu estava até conversando no carro e eles estavam me falando que Dubai, tipo, que Abu Dhabi é mais rico do que Dubai. Então, acho que é até por isso que é mais bonito, assim, tem mais, não sei, a arquitetura é mais trabalhada. Estou chegando aqui na mesquita dele. Olha isso que está aí. Olha quem já está pronta para entrar na mesquita. Gente, eles dão essas roupas aqui para a gente. Esse negócio da minha cabeça eu já tinha trazido, né, essa pachimina, mas eles dão toda essa roupa. Essa burca, né, porque não pode entrar com a sua própria roupa, né. E os homens não podem abraçar as mulheres, nem dar beijo e, tipo, sabe, nenhum contato, assim. Só, assim, ficar perto, mas não pode ter contato algum, porque é fato de respeito aqui para eles, né. Acabei de entrar aqui. Todo mundo tem que entrar descalço, então você deixa o tênis assim que você chega. Muito bonito aqui dentro, bem clarinho, ó. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL